Os moradores da rua Guatemala estão pedindo socorro à chuva que deu aqui nos últimos 15 dias. Olha só como é que ficou o asfalto. Não é que a água levou tudo isso, saiu levantando aqui e levando embora. Mas não levou embora só o asfalto não. O seu Rui que estava voltando do trabalho foi arrastado pela enxurrada. Ele com bicicleta e tudo. E a bicicleta dele nunca mais prestou. E olha que ele trabalha em obras e precisa da bicicleta para poder trabalhar. Já as vizinhas de cima, sabe o que levou? A enxurrada levou as filhas dela. As bichinhas estão tudo arranhadas ainda, mas o que ficou foi essa lembrança aqui. Como é que passa nessa rua sem asfalto desse jeito? Eles chamaram a gente para pedir providência. Seu Rui foi o primeiro a ligar para a gente, todo magoado, porque aqui o meio de transporte dele é a bicicleta. E no dia que choveu, foi-se embora. Seu Rui com bicicleta e tudo. E a bichinha nunca mais prestou, seu Rui. Não, não está prestando mais não. Agora para prestar eu levei ela para consertar, mas aí vai ter que gastar muito dinheiro agora. Seu Rui, depois que passou a chuva, que o senhor melhorou o astral, que o senhor viu aqui como é que ficou, e quando vier a próxima chuva? É, vai ser mais difícil ainda, né? Já está rodando até criança, rodando gente grande. Então, cada vez que passa está ficando mais difícil. E é uma rua cheia de criança, né? Cheia de criança. O pessoal reclama para o senhor também que não tem jeito de passar direito nessa rua? Não passa, não passa mais. As entradas aqui para o outro bairro não passam. Está todo emburacado, então não tem como passar carro em moto. Toda vez que tenta passar, estraga ou cai. Dona de Janeiro, o que aconteceu com as filhas da senhora? A enxurrada levou? Levou, com a bise e tudo. Ela estava atravessando, precisou de um vizinho que estava passando a pegar ela. A chuva veio de repente? De repente. E eu também já quase fui levada pela enxurrada. A enxurrada saiu arrastando tudo e levou até os filhos de alguns moradores. Gente, olha a situação que ficou o pé e a perna da Kawane, que é filha da Karine. Agora, você imagina para uma mãe ver os filhos sendo levados pela enxurrada, ainda mais no meio desse tanto de pedra aqui. Karine, como é que foi isso? Na hora da chuva não deu tempo de fazer nada, né? Não, na hora da chuva a enxurrada desceu, ela foi atravessar, aí não deu para segurar e levou. Aí minha esposa ainda correu atrás dela para pegar ela, aí teve que largar ela para pegar essa, que essa aqui pegou também. Aí foi a maior correria. Foi um Deus nos acuda? Foi. Você acha que se tivesse alguma coisa aqui na rua que ajudasse nessa questão das chuvas, da enxurrada, isso não teria acontecido? Uhum, com certeza. O que vocês estão precisando aqui na rua de vocês? Precisamos de asfalto, precisamos de esgoto, precisamos de muita coisa, né? Asfalto, esgoto e o que mais? É, precisamos de desrotagem. E na hora de sair de casa, como é que sai com a rua desse jeito? É difícil, dia de chuva, então, para nem sair para fora. Tem que ficar dentro de casa, trancada. Agora você deixa todo mundo lá? Começou a chover, ninguém sai para fora. E ainda tem uma situação pior dos moradores daqui, a dona Maria Fátima mora lá no fim da rua. Então, todos esses pedaços do asfalto que arrancaram e todo mundo que rodou na enxurrada, foi para onde? Lá na casa da dona Maria Fátima, que inclusive tentou ajudar muita gente no dia, né? Como é que foi isso, dona Maria Fátima? Uai, inclusive o rapaz ali, que estava rodando com a bicicleta, né? Aí eu fiquei tão nervosa ainda, não tinha como eu chegar nele, mas eu tentei fazer o vídeo e não consegui. Depois teve um outro carro também, que parou lá e a água entrou dentro do carro e a mulher saiu com dois meninos. A senhora ficou preocupada? Demais, que a água entra lá em casa, lá tem uma tábua, assim, depois no portão, quando a chuva vem, né? Porque quando vem, ela entra, se não pôr uma tábua para tirar um pouco da água, ela sai derrubando meu muro todinho. E agora, dona Maria Fátima, o que é que a senhora precisa? Aqui tem que fazer a rede fluvial. Eu nunca vi fazer um asfalto e não fazer rede fluvial. Aí a água dessa aqui arranca tudo, aí vocês veem, ó. Aqui quantas vezes vai fazer, quantas vezes vai ficar... A água entra aqui, ó, lá no fundo ela entra dentro da minha chá, que sai arrancando tudo. A senhora não fica com medo, não? Uai, claro, aqui, quando tá chovendo de noite, a gente fica com medo. De repente, a água virar pra dentro do quintal e sair derrubando os muros. Porque é muita água, é água demais da conta. Aqui, se você ver, você não acredita. É só a rede fluvial pra resolver, né? A gente tem que fazer uma galeria muito grande ali, ó, pra descer a água pro corvo. Porque senão, se deixar a água sair livre aqui, ó, ela vai abrir o orosão que vai comer a minha chácara.